Música Gostaria de convidar vocês para comentarem sobre os modelos de fundação, de como monitorar, de controlar tais programas e quais as experiências que deram certo. Talvez poderíamos começar com o Ricardo Giovanni. Do ponto de vista prático, o que a gente observa? Uma clara evolução na metodologia deste investimento, o que não significa que esse investimento possa ser considerado muito bom, muito bem feito. O Ladislau colocou questões importantes aqui. Até que ponto ainda se discute o melhor investimento, ou se prioriza o melhor investimento para uma determinada região. O que é um fato bastante concreto aqui no Brasil é que muitas fundações atuam em regiões semelhantes e sobrepõem os seus esforços, consequentemente, os seus recursos. Se sobrepõe ao Estado também. Isso é uma evolução que a gente vem observando nos últimos três anos, de um diálogo um pouco mais próximo de fundações com governos, no sentido de participar de políticas públicas. Ainda é um movimento incipiente, mas já é observável. O que, sem dúvida, melhora investimentos, até porque no Brasil a fundação começou a investir mais pesadamente nas questões ou causas do universo social, o chamado social. Educação, assistência pública, desenvolvimento local. E agora que a gente está começando a incorporar as questões ambientais, porque esse debate também é muito novo. Isso se explica no Brasil, porque é um país que é a décima maior economia do mundo e tem um IDH baixíssimo, um IDH muito ruim. Então, nós temos muitos gaps sociais, é um país marcado por desigualdades. O que a gente observa hoje, na evolução dessa discussão, é cada vez mais a fundação entendendo que ela pode ter um papel como laboratório de novas tecnologias, as chamadas tecnologias sociais, mas até o nome pode ser revisto em um outro momento, mas são tecnologias de intervenção comunitária que uma empresa no âmbito da sua fundação pode fazer num locus pequeno, localizado, e pode criar essa experiência e, em parceria com governos, ela pode dobrar ou multiplicar essa escala. Porque eu acho que há ainda uma dificuldade de pensar sistemicamente e as fundações e as políticas de investimento social privado das empresas cada vez mais reconhecerem as peculiaridades regionais, as necessidades, as prioridades regionais. Ainda me parece que o investimento social privado no Brasil é um pouco autoritário, no sentido em que eu, empresa, por meio da fundação, defino o que é importante e o que não é importante, ou onde investir e onde não investir, a partir de critérios ainda muito pessoais, muito particulares. Eu acho que o próximo passo é como se dialoga mais e se constrói políticas mais eficazes, usando o dinheiro privado para isso. Quando a gente for olhar aos esforços das empresas na parte da transformação da cultura organizacional, que seria o interior do coletivo, a transformação da consciência do indivíduo e a transformação das condutas, dos comportamentos das pessoas, nós vemos que praticamente não há muitas iniciativas. Ou seja, é como se nós até hoje tivéssemos investido noventa por cento desses três bilhões ano simplesmente em um quarto da realidade e esperando que a realidade como um todo pudesse ser transformada, apesar de que três quartos dela não são tratados. Vamos exemplificar. Pode parecer um pouco complicado, mas não é. Hoje, muitas empresas têm código de ética, código de conduta, mas sabemos por pesquisas da transparência internacional que 75% das empresas entrevistadas anonimamente no Brasil declaram de pagar propinas entre 1% e 5% do seu faturamento. 75% das empresas brasileiras entrevistadas anonimamente. Então a gente se pergunta, como é possível então que haja um florescer de código de ética de conduta quando na verdade 75% das empresas ainda estariam pagando ou recebendo propinas? É muito simples, porque o código de conduta pertence exatamente a um quarto da realidade. Foi uma estrutura, uma ferramenta que a gente criou, um pedaço de papel que colocamos na internet, que às vezes foi até discutido, mas não foi acompanhado por uma ação na transformação da cultura organizacional. Qual é o papel de uma empresa em estimular sem danar a vida do indivíduo, de estimular esse projeto? Então, é muito interessante, quando todo mundo estava falando, eu lembrei muito as palavras do Einstein, que você não resolve um problema com a mesma velha consciência que criou o problema. E é muito óbvio que estes múltiplos problemas foram criados por uma consciência egoísta individualista. e a palavra civil quantas vezes convergência, parceria, autônomo, coletivo, integração, está todo mundo convergendo numa convergência de mentes. Então, eu acho que esta é a nova consciência, que é a solução, e por isso eu estou empolgada com este... Algumas pessoas chamam a FIB em Canadá, porque não é brincadeira das Himalaias, é um índice de progresso utilizado em Inglaterra. Em Canadá, ele chama Genuine Progress Index. A índice de progresso genuína, porque não é só dinheiro na bolsa, é amor no coração, educação bom para os filhos, campos verdes para todo mundo curtir e inspirar. E pensamento sistêmico, são índices sistêmicos. E mais uma inovação, que estamos trabalhando com o Unicamp, de envolver estudantes universitários. Imagina se estudantes universitários podiam formar, trabalhando, estudando e pesquisando, e fazendo o projeto de extensão para o benefício de todos. Então, envolver empresas, governos, cidadania e faculdades. Primeiro, analisar as necessidades coletivas, trabalhar juntos em nove dimensões de progresso para melhorar, e a mesma aplicação seja dentro da empresa. Mas eu acho que o Brasil tem algo do coração, que nos encantou, e que tem uma convivência colaborativa, comunitária, que pode ser um grande exemplo para o mundo. Esta é a minha esperança. Falamos bastante sobre os índices. Talvez sejam restritos demais para medir o impacto de governança. E qual a sua reação para o que foi falado hoje sobre de ter talvez uma visão muito mais abrangente? Qual é o limite das empresas em talvez adotar essas ideias? Você pode ter os instrumentos que você quiser, as tecnologias, só que você não deixa o resultado na comunidade. Então, se eu pudesse sintetizar, eu diria o seguinte, a empresa que quer participar da sociedade de forma mais efetiva tem que ser, número um, dois e três, humilde. Vou dar só um exemplozinho. Nós chegamos no Jari, no começo, nós contratamos a Universidade de Juiz de Fora com a USP aqui para fazer um diagnóstico na região do Jari, mas nós tínhamos certeza que o nosso programa de desnutrição seria um sucesso absoluto. E veio o diagnóstico e não tem desnutrição no Jari. E nós tínhamos essa convicção. E aí nós fomos perguntar às pessoas o que eles queriam em primeiro lugar como possibilidade. Aí veio uma coisa que a gente não tinha imaginado, que era a prostituição infantil. e aí de novo e aí de novo